Pelo WhatsApp, não quis se identificar, disse que fez uma cirurgia de Bartolinite, é isso mesmo? Isso, é. E esterectomia dos ovários por conta da endometria ovariana. Na relação sexual, além de não ter lubrificação, sinto dores. Existe medicamento para curar essa secura e a vagina voltar a lubrificar? Existe medicamento e existe procedimento. A gente acabou de falar no anterior aqui sobre o laser, que melhorava bastante a lubrificação e a resistência da pele da vagina. E você tem alguns hidratantes à base de ácido hialurônico, uma substância que você já produz, mas que com a menopausa diminui bastante, você coloca na vagina e ela te dá lubrificação e uma sensação de maior conforto na relação sexual. Ô doutora Vanuzia, foi falado aqui a questão do laser. Num primeiro momento já é possível resolver ou tem que fazer 10 sessões, 5 sessões? São 3 sessões para você deixar a vagina de uma maneira tal, tonificada, resistente, hidratada, e você só vai fazer a manutenção 12 meses depois. Então são 3 sessões com intervalo mais ou menos de 40 dias e uma manutenção um ano depois. Na verdade, na primeira sessão, que é indolor, vale a pena dizer, porque é um método de ponta e um método muito voltado para aquelas mulheres que não querem tomar hormônio ou não podem tomar hormônio, né? Ela já chega para você e diz, lubrifiquei, a penetração foi outra coisa, eu não senti o incômodo que eu costumava sentir. Então isso para nós é um feedback muito bom, porque qualidade de vida sexual é saúde também. É, porque muita gente, né, doutora Vanuzia, fala em, ah, tem que cuidar também alimentação, atividade física, mas às vezes não está satisfeito na relação sexual e isso afeta também, né? Exatamente, muito, afeta tudo. E as mulheres que estão na pós-menopausa ou que por algum motivo entraram na menopausa, como é o caso das que fizeram radioterapia, quimioterapia e pararam de menstruar, elas têm no juízo dela que essa fase, então, de ter libido, de ter interesse pelo sexo acabou. As menopausadas têm muito isso, né? A gente vê que isso está mudando e isso me alegra muito mudar. Porque, assim, você pode fazer da menopausa a melhor época da sua vida, né? É quando você já tem os filhos crescidos, donos de si. Vai curtir, né? Você já está mais estável emocionalmente, te dá novas expectativas, novas decisões, assim. E você, geralmente, já está independente financeiramente, né? E você pode fazer daquilo dali uma festa, ou seja, curtir, exatamente. Vamos lá, a Ângela disse, boa tarde, suas topáticas, um cheiro, Ângela. Amo esse quadro com a nossa gineca mais linda. Bem, eu tenho 44 anos e minha menstruação atrasou dois meses. Depois veio com tudo. Será que estou na menopausa? A libido estava baixa, mas voltei a treinar e voltou. É aquilo que a gente falou, né? O exercício, como faz efeito, né? Eu quero agradecer pela Marlinda, esse é um carinho que eu vou levar comigo. E dizer pra você que depois dos 40 anos, pode tudo. Mas, a princípio, algumas mulheres têm ciclos anovulatórios. E eles se caracterizam por atrasos do fluxo, que variam muito. Dois meses, três, e depois o fluxo vem e vem grandemente. Então, avaliar os próximos fluxos, se a incidência desses atrasos acontece muitas vezes, porque aí você pode procurar um ginecologista pra ele ver. É síndrome de ovário policístico? São ciclos anovulatórios? É um período de climatério? E ela está tendo irregularidades. Isso se vê com uma consulta com o gineco, tá bom? Tem outra pergunta. Boa tarde. Tenho adenoma hipofisário. Adenoma hipofisário, não é isso? E atrapalha a menstruação. Isso também atrapalha a libido? Atrapalha sim, né? Atrapalha porque os seus ovários funcionam numa loucura. Quando a gente tem problema no sistema nervoso central, como é seu caso, um adenoma hipofisário, você vai ter problema na estimulação dos seus ovários. E isso vai repercutir na tua menstruação, vai repercutir nos hormônios. Que o ovário produz estógeno, trésterona e progesterona. E isso tudo interfere na libido, sem sombra de dúvida. Interfere no sono, sem sombra de dúvida. Interfere no humor também. Então o ideal é você procurar ou um endocrinologista ou um ginecologista. Agora é um rapaz entrando em contato com a gente. Boa tarde. Me chamo Nildo, do bairro do Rangel. Ele é casado há 20 anos. E minha esposa não me acompanha no sexo. Será que ela tem algum problema? Elas sentem dores na relação. O Nildo já quis dizer que é uma máquina, meu amor. Que é a mulher que tá pra trás. Nildo, Nildo arrasando, né, amigo? Mas será que o problema é a mulher que não tá acompanhando este homem maravilhoso? Ah, Nildo, eu acho que antes de você posicionar o dedo contra a tua mulher, assim, dizendo que ela não te acompanha e tal, veja como é que tá a tua abordagem nessa mulher. A mulher é muito auditiva, né? Será que você tá falando aquilo que ela quer escutar e você sabe que ela quer? Isso tudo são questões super importantes e merecem uma tênzinha especial. Sem falar que a gente tem que considerar a idade da tua mulher, né? Quantos anos ela tem? Como é que tá aí os hormônios sexuais dessa mulher a ponto de despontar interesse pelo sexo também, né? O ideal é que essa sua dificuldade queixa seja compartilhada com ela, porque ela pode repensar e melhorar. Essas dificuldades no casal precisam ser compartilhadas, não pode ficar só com você. É uma boa conversa também, né, doutora Vanuzia? Porque às vezes fica assim, não, eu sou... Ela não tá gostando de mim ou ele não quer, tem que conversar os dois pra encontrar o que tá ali, não tá dando liga, né? O que não tá funcionando. É, a Lilian Oliveira disse assim, doutora maravilhosa, tem 44 anos e não sinto vontade de ter relação. Mas quando eu estou perto de menstruar, fico subindo pelas faredes. Pega no fogo, né, mulher? Ei, minha linda, isso é sinal de que você tem vontade de ter relação, sim, porque a mulher funciona um pouquinho diferente do homem, ela não pensa em sexo o tempo todo, né? Mas o ideal é que você alimente esse pensamento das fantasias sexuais, isso faz necessário pra mulher desenvolver desejo, interesse pelo sexo também. Fantasia sexual não se acaba na pós-menopausa, não se acaba depois dos 40 anos, né? Você pode alimentar isso, fazer exercício pra poder prolongar mais essa fase de interesse que você acabou de falar pra nós. Mas o bom é que interesse você tem, entendeu? Não tá apagada, é só saber trabalhar. Ô, doutora Vanuzia, a senhora falou aí sobre a questão de buscar estímulos, né? Tem muita mulher que às vezes tem vergonha de dizer, ah, eu não vou chamar meu marido pra assistir um filme, eu não quero ver certas coisas, que isso é pecado, eu me livre, ou então vai parecer que eu não sou uma mulher direita. Tem muita mulher que pensa essas coisas. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala sobre sexo, sempre passa, isso é uma vulgar, isso é uma mulher que não sei o quê. Isso é uma questão social de muito tempo, né? Mulher que, mulher já foi tida como histérica e submetida à orforectomia, que é retirada dos ovários, por ser uma mulher falgosa, por se interessar por sexo. Veja como nós chegamos, né? E esse é um assunto ainda de muito tabu entre as mulheres. Até numa roda de mulheres que você julga ser amiga, se você diz assim, menina, eu tô com tanto tesão, ela diz assim, essa mulher é uma desvairada. É, verdade, verdade. Essa coisa existe. Olha, eu tenho uma amiga, meu amor, que ela e o marido, o negócio é pegando fogo, eu não vou nem dizer o nome dela, porque todo mundo aqui já sabe que o babado pega fogo, ela arrasa. Mandar um beijo aqui também pra todo mundo que tá interagindo e participando com a gente. Vamos pra mais uma pergunta. Histerectomia, diminui a libido? A histerectomia vai diminuir sua libido se junto com ela tirarem os ovários também, que antigamente era uma técnica muito comum, o pessoal não pesava valor de ovário. O ovário tem muito valor pra mulher. Então tirava tudo, útero e ovário, e a mulher ficava depenadinha. Nesse caso, vai interromper sua libido. Se os ovários permanecem, eles produzem hormônios, não vai interromper tanto assim. Então, estar histerectomizado não significa estar sem libido, não. Ó, tem mais uma dúvida relacionada aí também a quem já fez a histerectomia. Fiz laqueadura há nove meses, é recente. Diz que sente muita cólica agora na menstruação e perda da libido. Isso pode estar relacionado? Não, a laqueadura geralmente não leva à perda da libido, né? Existem vários fatores que você tem que repensar nessas questões. Inclusive, você com você mesma, tá satisfeita consigo? O histórico que você tem com o parceiro que mantém relações é um bom histórico? Isso pesa no teu desempenho, além das questões hormonais também, que sempre precisam ser avaliadas, né? Vamos encerrar com a última pergunta. Tem muitas, mas vamos encerrar com essa. Ela não quis se identificar, tem 53 anos, entrou na menopausa há 3. Sinto que o libido diminuiu, meu esposo também já não tinha muita vontade. E já falei pra ele procurar um médico, pois ele está pior que eu. Não posso tomar hormônios, pois tive caso de câncer na família. O que fazer? Aí pode ser uma questão de laser, conversa com o marido. Exatamente. Essa conversa com o marido e a conscientização de que ele precisa procurar um médico pra saúde do casal imprescindível. E você pode recorrer ao laser e pode recorrer a algumas medicações. ...de uso tópico, ácido hialurônico ou um hormôniozinho com efeito só em vagina e colo. Perfeito. Sem repercussão sistêmica. Isso tudo vai melhorar a tua situação. Mas não larga o marido de mão, não. Pega na mão dele e leva ele pro médico também. É, os homens ainda tem muito receio, né, doutora Ovaninho? Tabu, rejeição de ir ao médico, de ser investigado. Eles parecem assim, que nunca adoecem. Na verdade, isso não existe. Todo mundo tá fadado a situações como essa. Mas com amor, conversa, né, e também todo mundo juntinho ali, vai dar certo. Vai dar certo. Não deixar a liga acabar, não. E um Feliz Natal, né, porque sexto já é Natal. Feliz Natal, meu amor. E obrigada por mais um dia maravilhoso de uma aula aqui na TV. Um beijo, viu, doutora Vanuzia? Agora, doutora Vanuzia, eu vou chamar uma que é fogosa, meu amor. Vem pra cá.